Oi, tudo bem com você? Bom, então eu vou trazer aqui algumas dicas simples que podem nos ajudar a identificar se as nossas ofertas foram aceitas pelas divindades, entidades, espíritos aos quais a gente dedicou aquela oferenda. A primeira forma da gente fazer isso seria através dos oráculos, que além de tudo é uma forma de conexão e contato direto com a divindade, entidade, espírito. Normalmente essa é uma forma muito eficaz de a gente identificar confirmações ou até mesmo respostas negativas para práticas e ofertas que a gente faz para alguma divindade. Uma outra forma também pode ser feita através da nossa própria conexão com os deuses, tá? A gente pode pedir sinais para eles, isso através de orações, rituais ali na presença do altar mesmo, às vezes depois de fazer a oferenda. E aí a gente pode aguardar para essa confirmação, né? Ela pode vir através de sonhos, de sinais na nossa vida cotidiana mesmo, de intuições, aromas, sons, enfim, aí vai depender um pouco da nossa sensibilidade. Uma outra forma também da gente identificar, né? Ela vai se dar ali no momento mesmo da oferta, tá? O que vai ser, vai depender de uma percepção ali do ambiente, alguma manifestação física, como por exemplo a chama da vela, né? A movimentação da chama da vela, a movimentação da fumaça do incenso, algum som ali ao redor, né? Da sua casa, do seu bairro. Por exemplo, a gente tem divindades que estão relacionadas a animais, né? Seres específicos. Então se concentre um pouco e percebe se você consegue escutar alguma coisa. Em relação aos animais, a gente também tem os insetos. A gente pode observar, né, às vezes alguma divindade ali que está relacionada a algum inseto específico, às vezes, né? A visita desse inseto já pode também, né, sinalizar ali a confirmação ou até mesmo um recado dessa divindade, dessa entidade. Em geral, né, dependendo do nosso nível de sensibilidade, identificar se a nossa oferta, né? Foi aceita ou não. É uma tarefa muito fácil, né? E muito natural também, porque a gente vai sentir ali a energia que paira no ambiente, no altar onde a gente fez essa oferta. Por isso é muito importante, né, na nossa conexão com os deuses, né, os espíritos, as entidades, a gente buscar ali por um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento próprio, dentro dessa questão da intuição e ouvir a nossa intuição. E, obviamente, né, esse caminho, né, essa jornada, ela vai estar muito, né, conectada ali com a questão da gente não colocar o nosso ego nas coisas. Não colocar o nosso ego e as nossas emoções nas divindades. Porque, às vezes, a gente fica com um negócio na cabeça, né, nossa, a divindade não vai aceitar porque talvez a erva que eu dei não é a erva mais cara. Ou o alimento, né, não é o alimento específico, totalmente preparado, coisas do tipo. Ou também achar que a nossa conexão com a divindade, né, ela não quer minha oferenda hoje porque eu fiz uma oferta pra uma outra divindade essa semana, ela ficou com ciúme. Enfim, né, essas coisas não dizem respeito às divindades mesmo. Essas são questões humanas mesmo do nosso próprio ego. Então, essa conexão é muito importante que ela seja ali trabalhada e desenvolvida sem esse tipo de preocupação. Normalmente, né, quando a gente se despe desse tipo de pensamento limitante e condicionante, fica muito mais fácil, né, identificar as energias que estão fluindo ao nosso redor. E, dessa forma, as confirmações das divindades, né, elas vão se dar muito mais facilmente. Principalmente, né, a questão aqui é identificar como você mesma, né, reconhece, entende e compreende o divino. E se essa compreensão, né, que você tem a respeito das divindades bate com as práticas, né, com os rituais, com as ofertas que você está fazendo. Por exemplo, né, quando a gente entende a terra, né, a própria terra mesmo, como uma divindade, a gente vê os deuses como manifestações da natureza, o simples ato da gente fazer uma alibação de leite, vinho, mel, no solo, né, no solo que pra nós é sagrado, a gente vai conseguir ver a terra absorvendo aquela alibação, recebendo aquela alibação. Dessa forma, não nos resta dúvidas, né, de que essas ofertas foram recebidas. Em contraparte disso, né, quando a gente entende as divindades, né, como manifestações de consciência ou manifestações sobrenaturais, a gente vai buscar, né, essas correspondências, essas confirmações do recebimento das nossas ofertas, né, sejam elas quais forem, através de respostas também sobrenaturais, também relacionadas com estados alternados da nossa própria consciência. Por isso que não vai ter, né, um passo a passo de como identificar se a divindade recebeu ou não a nossa oferta. Porque isso vai estar intrinsecamente ligado à nossa própria conexão com a divindade. O que significa, né, que a nossa conexão e comunicação com esses deuses está totalmente conectada com todas aquelas coisas, né, que a gente sabe sobre nós mesmos e de como a gente reconhece e entende o divino que se manifesta dentro de cada um de nós. Bom, então é isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau!